Olá pessoal, estamos iniciando por aqui o Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine. Hoje, quarta-feira, dia 13 de outubro, dia mundial do escritor. Nos destaques que preparamos para vocês estão, surto de diarreia aguda é constatado em Bento Gonçalves. Hoje, tem confronto da dupla Grenal, e um depende do outro. Bairro Eucaliptos e a Festa das Crianças. Terror no bairro São Roque, família feita refém em sua própria casa. Ruas da cidade e suas mudanças, veja a repercussão. Túnel do bairro São João, uma promessa que ainda vai muito longe. Esses são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. Bom, preste bem atenção. Se você mora em Bento Gonçalves, preste bem atenção nessa notícia que a gente vai iniciar o Jornal de hoje. Se você mora fora também, mas Bento Gonçalves tem que ter mais atenção. Surto de diarreia aguda invade a capital do vinho, ou melhor dizendo, invade todo o estado. Mas Bento Gonçalves é a cidade com o maior índice dessa doença. É autoridades em saúde alerta sobre como evitar essa disseminação. E não é como o surto de coronavírus, pois ele não é transmitido pelo ar. Mas podemos tomar todas as medidas de higienização igual, de mãos, objetos e utensílios de cozinha. E principalmente, principalmente não beber água direto da torneira, pois o cloro não consegue dominar totalmente essa bactéria. É a água que tem que ser fervida, filtrada ou mineral. Esta contaminação acontece normalmente com a ingestão de alimentos e líquidos. As autoridades em saúde aconselham a limpar as caixas d'água também. Faz tempo que você não limpa a sua? Então aproveite e limpe ela. Independentemente do surto ou não na sua família, limpe ela que faz bem, né? Para se ter uma ideia, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, tem 144 casos dessa diarreia. E Bento Gonçalves tem 400 casos registrados até agora. Então, pessoal, vamos se cuidar. Ou nos cuidar, né? Vamos falar um pouquinho de Esportes, que é um oferecimento de Natal Fitness. É, hoje tem confronto da dupla Grenal. O Grêmio joga às 20h30. E segue na procura aí de um novo comandante. Mas o presidente Romildo Bolzano diz que hoje não terá novidades a respeito do novo treinador da equipe gremista. Mas no comando do Grêmio, hoje, o interino Thiago Gomes, ele fará o seu papel com certeza. E ele aparece numa imagem aí divulgada pelo jornal Zero Hora, com um quadro tático mostrando ao meia-campaz. Então, provavelmente, ele irá utilizar o atleta hoje no Castelão, diante do Fortaleza. E do lado do Internacional, hoje, o confronto é um pouco mais tarde, às 21h30, no estádio Beira Rio, com a presença da torcida colorada. Nesta 26ª rodada do campeonato, será liberado aí pouco mais de 15 mil torcedores. Diz Diego Aguirre, em entrevista, que hoje também não vai poder repetir o time. Mas vai implementar uma postura de não dar espaço ao adversário e, assim, ganhar o confronto. E se alguns outros resultados também derem certo para o Inter, o Inter irá dormir coladinho no G4. É, pois essa partida, um depende do outro. O Grêmio depende do Inter e o Inter depende do Grêmio. Quer ver? O Grêmio tem que vencer o Fortaleza para ajudar o Inter, que tem que vencer o América Mineiro para não avançar. Pois o América Mineiro aí está com a pontuação na zona do rebaixamento aí de 31 pontos. E o primeiro a sair da zona do rebaixamento tem 29 pontos. Então, se o Inter perder, o Grêmio também perde. Se o Grêmio perder, o Inter também perde. Esse, então, foi o bloco esportivo aí que teve um oferecimento aí de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beat tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. É, pessoal, bem ao ladinho aí do estacionamento do Shopping La América, você pode ver aí a Natal Fitness. Vai lá e dê um presente pra quem você goste aí em forma de saúde. Voltando ao nosso jornal, a Associação dos Moradores do Bairro Eucaliptos, juntamente com André Ferreira, promoveram um evento especial do Dia das Crianças nesta terça-feira, dia 12, é? No Bairro Eucaliptos. Olha, gurizada toda faceira, né? Durante a tarde, dezenas de crianças passaram pelo centro comunitário do bairro, onde foi oferecido pipoca, algodão doce, cachorro quente, bebidas, brinquedos, infláveis, cama elástica para as brincadeiras. Olha aí, parabéns pela iniciativa aí. Bom, e agora vamos falar de terror, final de semana de terror. Uma família mudou-se para uma residência no bairro São Roque, há mais ou menos uns 30 dias. E neste final de semana foi alvo de um assalto. Os bandidos entraram na casa, renderam o casal da residência, que ali havia o marido de 41 anos, a esposa de 32 anos e o filho de 8 anos, que estava em outro cômodo da casa. Os bandidos perguntavam sobre um cofre e a família negou a existência do mesmo. Os três bandidos, eles estavam encapuzados e levaram muitos pertences valiosos da família, inclusive uma pulseira de ouro avaliada em 10 mil reais. Antes da fuga, os infratores amordaçaram o casal e fugiram em destino desconhecido. Então, o filho de 8 anos, que estava em outro cômodo, cortou as amarras que os bandidos botaram no casal com uma tesoura e assim libertou os pais. Que história, hein? Ontem, as redes sociais borbulharam de comentários sobre os sentidos das ruas no centro de Bento Gonçalves. É, a grande maioria dos comentários eram contrários a essa troca. Recém implementados, as alterações geraram confusão no trânsito central do município. E a maior estranheza se deu nas inversões da rua a doutor Montavri e doutor Antunes. E também da faixa de ônibus e ambulância aí, que foi extinta para dar lugar a outra via de rolagem de automóveis. É, o Jornal Últimas Notícias pede a todos os motoristas que, quando circularem nas ruas centrais do município, redobrem a atenção. Pois as mudanças foram bem significativas, tá? Vamos a um pequeno bloco comercial e voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. É, esse jornal tem um oferecimento de Harmony Sonorizações. Agora que está voltando aos pouquinhos, para você que precisa de uma sonorização eficiente para o seu evento, precisa de uma sonorização para o seu casamento, para o aniversário, é, para uma formatura, para uma banda. É só você se ligar e contratar Harmony Sonorizações, que tem um precinho bem em conta e um trabalho bem legal aí para oferecer para vocês. Também temos o apoio de Natal Fitness, dê um presente em forma de saúde para quem você gosta. E também JS Computadores, que tem os melhores profissionais para trabalhar com informática da região. Como eu sempre digo, a informática é uma coisa séria. Não vá querer mexer ou mandar para alguém que não saiba lidar com esses aparelhos, que vai só causar mais problemas. Fale com o Jefferson aí pelo 984-29-6085 ou vá até a Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, número 763, sala 1. Lá você vai achar a JS Informática. A novela do túnel do bairro São João e as obras já tiveram vários aditivos conforme o passar dos meses. Sabe o que é aditivo? Aditivos são aumentos de preço pela equipe que foi contratada para fazer a obra. Trocando em miúdos, foi dado um orçamento e depois de todo esse tempo de atraso, centenas de milhões de reais foram acrescidos ao projeto original. É isso aí. É como se você contratasse um pedreiro para fazer uma obra na sua casa e ele lhe cobrasse cem reais para fazer a obra e quando chega na metade da obra ele disse não, eu quero duzentos e cinquenta, senão não vou terminar. É. Lembrando que essa obra está tramitando no Ipurb desde 2014. Já foram, no mínimo, substituídos três diretores do Ipurb no decorrer desse processo. Na semana passada, uma moradora das Redondezas do túnel relatou um quase atropelamento em relação à falta de sinalização do trecho. E quando a diretora do Ipurb foi questionada pelo caso, ela ressaltou que a sinalização, sim, está correta e como previsto no projeto. Entretanto, Melissa Bertoletti irá verificar com a empresa responsável pela obra para ver o que pode ser feito para melhorar essa sinalização. Bom, vamos ver o que resolve, né? A imagem de fundo do jornal de hoje, olha ali, é o Clube Aliança. É, você está reconhecendo ele? É, ele está de pé até hoje, bem no coração de Bento Gonçalves. Ele foi fundado em 1906, quando não tinha nem luz elétrica em Bento Gonçalves, com uma sala bem mais modesta que essa, é claro. No ano de 1946, esta estrutura bem mais imponente foi terminada. Mas essa imagem também não é de 1946, ela é de 1948, é. A única que conseguimos dessa época aí é uma relíquia. Estas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias. Aguardamos vocês na próxima edição. Até mais, tchau!